Boa noite pessoal do canal Padial Jiu Jitsu, aqui quem fala é o professor X, diretamente dos Emirados Árabes, sou da equipe Checkmate Jiu Jitsu, entendeu? Eu vim aqui contar para vocês, a pedido do meu amigo Sandro Padial, como foi o evento de hoje, para quem não sabe do que a gente está falando, foi a graduação de faixa coral do mestre Renzo Gracie, veio aqui o mestre Rickson Gracie, o Sheik Randan, o mestre Bita, o mestre Leão Dourado e o mestre Renzo, certo? Eles fizeram um evento ímpar, um evento, eu posso dizer que foi algo aleatório, porque não é sempre que você vê isso, entendeu? Eu tenho 22 anos de Jiu Jitsu, estou indo para o 23º ano agora e o meu maior sonho era conhecer o mestre Edson Gracie, entendeu? Eu sou de São Paulo, né? E nunca tive oportunidade, quem me conhece há mais tempo sabe que esse era um dos meus sonhos e hoje eu tive essa oportunidade, entendeu? E foi um dia ímpar, né? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, depois do nascimento da minha filha, que tem apenas dois meses, está ali no colo da mãe dela, né? E, cara, o homem é fora do normal, eles têm uma energia positiva, eles transmitem, eu sou muito de energia, né? Eles exalam uma positividade, cara, eles exalam uma good vibration, né? Isso daí contagia o ambiente, eu creio que lá no lugar hoje devia ter mais ou menos uns 200 a 250 lutadores, Poderia ter mais, não sei, não contei, entendeu? Estava lotado Na hora que eles chegaram, a gente estava treinando, o mestre Bita estava fazendo, estava puxando o treino Ficou em dúvida ainda se iriam, se não iriam, se o Jake iria, se não iria e tal E sim, apareceu e foi um momento mágico, mano Na hora que estava trocando as posições ali, os caras pisaram na porta e o clima mudou Eu não sei explicar a sensação que eu tive ali, eu creio que a maioria dos faixas pretas que estavam ali Sentiu a mesma coisa que eu, mano, foi algo surreal Eu vi nos olhos dele, eu vi nos olhos do Rick Sanderson, assim, a afeição dele mudar Tá ligado? Eu acho que nem ele imaginava que ia ter tanta gente ali aguardando por eles Entendeu? O Renzo, como sempre, uma simpatia de pessoa Risonho, brincalhão, fazendo as piadas dele, carismático Eu já encontrei com ele aqui outras vezes Entendeu? Tanto que ele até lembra de mim, me sacaneia pra caramba Me segue no Instagram, de vez em quando manda umas mensagens E, cara, foi uma surpresa, porque nem sabia que ia ser a graduação do Renzo Tá entendendo? Pra quem não sabe, o Renzo vem aqui direto, né? O Sheik tá numa faixa preta dele, né? Que é o filho do Sheik Mohamed Que é o idealizador do projeto da Palmas Sport dos Emirados E o Renzo tava aí E eu vi o Mestre Bita entregando a faixa coral pro Rick, só assim, ele colocou no kimono escondidinho O Renzo tava de costa, falando com a gente, esticulando e tal Falando em inglês pro pessoal que não fala português, né? Pros gringos que estavam lá E do nada, o Renzo catou, chamou ele lá, tirou a faixa, mano Aí foi um frenesi, foi um alvoroço, danado Eu levei meu livro, eu sempre ando com o meu livro do Rickson na mochila E eu nem lembrava que o livro tava lá Porque desde que a Vitória nasceu, a gente troca dia pela noite, noite pelo dia e trabalho Aí não dá pra ler, né? Aí eu falei, pô, meu livro tá aqui, vou lá e tal E enquadrei eles lá no vestiário Aí um professor nosso que é supervisor aqui Calma, negão, para de sambar, os caras já vão Aí eles me cumprimentaram lá, a gente cumprimentou Subiu todo mundo pro tatame Né? Começou a festa Foi da hora, foi um evento, mano Um dos melhores... Não sei explicar, velho Foi uma sensação muito foda, desculpa a palavra Foi uma sensação surreal Foi algo muito louco, mano, tá ligado? Poder presenciar, poder participar Poder estar entre os caras que estavam lá Eu tenho certeza que a maioria dos caras que estavam lá tiveram a mesma sensação A maioria não, como todos, entendeu? Porque o... O... Mano, imagina você chegar e o Pelé do futebol Você é jogador de futebol e o Pelé encosta ao final O Pelé encosta Todo mundo quer um minutinho da atenção do cara, velho Tá ligado? Ele roubou a cena, né? Igual eu já falei, a energia dele muito boa Uma energia positiva muito boa Exalando assim Um senhor educado, né? Mas você vê nos olhos dele, mano Tá ligado? Que ele tá te olhando ali Mas a mente dele tá lá na frente, cara Você tá entendendo? E ele tratou todo mundo bem Na maior simpatia O Renzo também O mestre Leão Mestre Bita Eu só tenho a agradecer aos idealizadores do evento, entendeu? Em si A empresa que eu presto serviço, Palmes Esport Todos os supervisores, entendeu? Não tem palavra pra descrever o que eu senti Entendeu? E tô feliz Tô feliz de verdade Realizei mais um sonho Realizei mais um sonho Conhecer o Rickson Grace E ele é de verdade mesmo Ele é foda Você vê pelo olhar do cara, mano Tá ligado? Ele já tá um senhor Entendeu? Mas você vê nos olhos dele Que ele tem olho de águia, mano Tá ligado? Ele tem olho de águia Aquele olhar ali é fulminante, mano É um bagulho muito louco Tá ligado? E o pouco tempo que eu tive pra conversar com ele Foi algo que eu vou levar pra vida toda Espero poder ter oportunidade de encontrar com ele mais vezes Entendeu? E pra você que treina jiu-jitsu Eu só tenho uma coisa pra falar pra você, mano Treina Se dedica Estuda jiu-jitsu Estuda a história do jiu-jitsu Entendeu? Que jiu-jitsu Nada é em vão, mano Você sempre aprende Tenho 22 anos na caminhada E... Vindo nada Tudo que eu tenho Foi o jiu-jitsu que me deu Minha casa Meu carro Dei casa pra minha mãe Minha filha Minha esposa Também é faixa preta Tá ligado? E a gente vive jiu-jitsu, mano Entendeu? Não sou o melhor que ninguém Luto meus campeonatos aí De vez em quando E... Tudo que eu tenho Foi o jiu-jitsu que me deu E eu só posso ser grato ao jiu-jitsu Distribuindo conhecimento Entendeu? E fazendo amizades novas Conhecendo pessoas em outros países Tá entendendo? E espalhar a arte, mano Esse é um pouquinho Do que eu posso fazer Pelo jiu-jitsu E que Deus abençoe todos vocês Seguidores do canal Padial Fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês E... Estou muito feliz, mano Estou emocionado até agora De verdade Deus abençoe todos vocês Ouça! Estou emocionado até agora Estou emocionado até agora Estou emocionado até agora Estou emocionado até agora Tchau.